Olá pessoal, o vídeo de hoje é para você que já tem ou que quer criar um perfil no Instagram para o seu pet. O Instagram possui milhões de usuários e a grande maioria deles não tem apenas uma carta. Eu sou um exemplo deles. Tem uma conta pra mim, uma pra Lili e uma aqui pro canal. Com o tempo, o meu Instagram pessoal estava tendo só fotos da Lili e foi então que eu comecei a pensar na possibilidade de criar um exclusivo pra ela. Tenho esse perfil há pouco mais de dois anos e desde que eu criei, descobri um mundo completamente novo que rola no meio das pessoas que são apaixonadas por cães. Vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês em sete dicas super legais que vão te ajudar a fazer o perfil do seu pet bombar no Instagram. Pra você que ainda vai criar um perfil, é legal pensar em um username criativo. Pode ser um apelido ou um nome composto, enfim, qualquer coisa que faça com que o arroba do seu perfil seja fácil de lembrar. Assim como os humanos, os pets também tem a sua própria personalidade. Existem os mais arteiros, os mais dorminhocos, os mais aventureiros, os mais fofinhos e você pode explorar a personalidade do seu cão nas fotos em que vai publicar. Se você procurar perfis caninos no Instagram, vai perceber que as suas legendas geralmente são escritas em primeira pessoa, assim como seus comentários. Isso torna o perfil mais pessoal e acredite, parece que você realmente está falando com cachorrinhos e gatinhos no Instagram. Você também vai notar que essa comunidade tem um vocabulário próprio. Por exemplo, é comum dizer lambejos, almigos, aldoro, cão cesa, campanheiro, alfone e por aí vai. Uma tática bem legal para ganhar seguidores é utilizar hashtags. Não aconselho a utilizá-las nas suas legendas, mas você pode criar um comentário com até 30 hashtags contextuais de acordo com a foto que você está colocando. E assim o seu perfil vai ser encontrado mais facilmente por outros usuários. Ganhar seguidores é super legal, mas é importante que você crie vínculos de amizade para que eles continuem seguindo o seu perfil. Por isso, reserve o tempo do seu dia para curtir fotos, enviar comentários e responder os comentários que forem publicados nas suas fotos. Não adianta postar fotos toda hora, até porque haja criatividade para tanto foto. Então, é importante que você identifique qual é o melhor horário para postar as suas fotos. Por exemplo, fique atento em quais são os horários do dia, em que os seus seguidores mais estão interagindo, ou escolha um horário que você tenha bastante disponibilidade para mexer no Instagram e criar as suas legendas. Ter milhares de seguidores é super legal, mas é praticamente impossível acompanhar a vida de todos eles. Por isso, eu aconselho que você preste atenção em quais são os perfis que mais interagem com o seu, passe a segui-los e comente sempre que possível nas suas fotos. Isso trará engajamento ao seu perfil e fará com que os seus seguidores se fidelizem e não deixem de seguir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo! Se você se interessar em acompanhar a vida da Lili um pouquinho mais de perto, digite Lili Zuda na busca do Instagram, clique em seguir e acompanhe uma foto fofa a cada dia. Tchau! 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 Tchau!